O Anomaly. Primeiramente, quem é Anomaly? O Anomaly é nada mais, nada menos que um youtuber gringo. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betts.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betts.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte pessoal, hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu estarei falando sobre a mais nova faca do Anomaly. Uma faca super rara, uma Blue Jane. Se você não sabe quem é o Anomaly, se você não sabe qual faca é essa, né? Ou simplesmente o porquê dela ser tão cara. Assista esse vídeo até o final, porque eu deixarei todas essas informações claras na mente de vocês. Além disso, tem sorteio, cara. Tem sorteio. Nesse vídeo aqui tem sorteio de três skins. O primeiro sorteio já está rolando lá no meu Instagram. Arroba Cachorro337. Então, mano, vai lá no meu Insta. Participe do sorteio. É o último post no feed. É o sorteio de nada mais, nada menos de uma M4A4. Esqueci o nome do M4A4, cara. M4A4 Imperador, AWP Ateris e UMP Moronwise. São três skins para três vencedores. E também tem o sorteio do Twitter, cara. O sorteio do Twitter é do Macaca 47 Aquecimento de Aço com muito azul. Ela chega até a ser um pouco mais cara por conta dessa quantidade a mais de azul. Está no meu Twitter fixado, então corra no meu Twitter e participe também desse lindo sorteio. O outro sorteio... Bem, então. Vocês estão vendo que eu estou com uma faca vanilla na minha mão? Simplesmente porque... Faca enjoa, cara. Faca enjoa. E hoje eu estou a fim de jogar com alguma faca diferente. Então para ter uma gameplay de fundo da hora com uma faca nova que combine com essa luva. Antes de falar sobre o assunto, eu vou abrir caixas lá no mycsgo.net e tentar pegar uma faca, mano. Eles me deram uns créditos lá e eu vou poder retirar tudo para o meu inventário. E lá também eu vou escolher qual skin eu vou sortear para vocês aqui no vídeo e vou dizer o que você tem que fazer para participar do sorteio. Rapaziada, antes, rapidinho, eu vou abrir algumas caixas aqui no mycsgo.net Para pegar alguma skin legal, né? De preferência uma faca para eu jogar enquanto eu falo com vocês sobre o assunto do vídeo. E também para pegar uma skin para sortear para vocês. É o seguinte. Só participa do sorteio. Quer entrar aqui no site, pelo link da descrição e utilizar o cupom DOG1. Tudo maiúsculo. Utilizando esse cupom, em qualquer forma de depósito, você irá ganhar 25% de bônus. Ou seja, utiliza o cupom, clique em recarga de saldo, seleciona o método de depósito. Você pode depositar tanto por cartão de crédito quanto por skins. Aí vai abrir esse outro site aqui que é o skinpay.com. Você basicamente vai colocar aqui o seu trade link e selecionar as skins que você quer depositar. Logo após, é só clicar aqui nessa opção de ADD fundos para o csgo.net. Aceitar a proposta do bote na Steam. Lembrando que você vai ganhar 25% a mais daquilo que você depositou. Ou seja, se eu fosse depositar essas skins aqui que dão um total de 2 mil dólares, eu iria ganhar 2 mil e 500 dólares. Ou seja, brincando, eu iria ganhar 500 dólares aqui no site. Uma dica muito importante é você sempre selecionar aquelas skins que tem uma bolinha amarela. Pois elas estão muito bem avaliadas no mercado do site. Ou seja, você não vai perder dinheiro depositando essas skins. Você também pode depositar por boleto. Basicamente, você tem que comprar algum gift card no site da G2A. E o meu cupom também funciona para esse método. Depois, rapaziada, vocês voltam no site, digitam novamente o cupom DOG1. E essa mensagem aqui de valor de bônus de 5% vai mudar. A mensagem que irá aparecer será algo do tipo, esse código profissional já foi utilizado. Você tira uma pinha satélite inteira e manda para mim lá no Twitter ou no Instagram. Porque é isso que vai comprovar que você depositou alguma coisa no site utilizando o meu código. Você também precisa ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo. E comentar aí qual faca você gostaria de ter uma Blue Jam. Uma M9 Blue Jam, uma Caramba de Blue Jam, uma Flip Blue Jam. Enfim, comenta aí qual faca Blue Jam você gostaria de ter no CSGO. Rapaziada, seguindo as minhas dicas, vocês aumentam demais a chance de profitar aqui no site. É um site realmente justo, muito fácil de profitar. A primeira dica é sempre optar pelas caixas mais baratas. Porque você não deve gastar todo o seu dinheiro numa caixa muito cara. Eu estou com 300, então vou começar abrindo a minha caixa. A segue é a caldo cachorro, então vamos abrir aqui uma caixinha minha. Torcer para ganhar alguma coisa boa. Vamos ver o que a gente consegue. A WP Fever Vem. Tá, eu acho que não paga. Vamos ver. É, 7 dólares. Não pagou. Então, já que não pagou, eu posso vender de boa. Para tentar mais uma vez. Então vamos abrir aqui de novo. O que vem agora? Dragon Mano do céu. Eu pensei que era uma Dragon Mano agora. Os Psyrex. Não vou persistir na minha caixa. Outra dica importante, você não ficar persistindo naquela caixa aqui. Não está legal na hora. Vamos tentar essa caixa nova aqui, ó. A Isamu. Vamos abrir, ver o que a gente consegue. Eu acho que pagou do mesmo jeito, ó. 4,84. A caixa é 4,13. Ou seja, pagou. Eu odeio aquela skin. Eu não gosto daquela M4. Porém, já que ela pagou a caixa, eu não vou vender. Porque é arriscado. Mesmo que você não goste da skin, se ela foi lucrativa para você, você guarda, retira. E aí, depois do CSG, você troca por outra skin, beleza? Vou começar fazendo loucura já. Já vou abrir uma caixinha de faca. 120 dólares. Caixinha de knife, mano. Isso é loucura. Não façam o que eu faço. Façam o que eu falo. Né? Eu sou meio doidão mesmo. A gente vai ganhar uma... Mano... Gut Tiger Tooth. Não vai pagar nem a pau, cara. É, 95 dólares. De boa. Tentar uma caixa de faca mais barata. A Hyper Knife. É 74 dólares. Putz, Alpesmode. Oxe, mas pagou 103 dólares, mano. Isso daqui... Isso daqui deve ser uma Start Track. Vou abrir mais uma vez essa caixa, hein. Gostei, cara. Passa para a baioneta, por favor. Passou para a baioneta. Amém, mano. Amém. Só essa baionetinha aqui, praticamente, já garantiu o nosso lucro. Vou abrir uma caixa do Lula Molusco. 25 dólares. Torcer para pegar algum item legal. A baioneta, eu já tenho garantido. Que vem? Não é possível, mano. Não é possível. Fica na Fire Serpent, por favor. Mano do céu. Isso não é possível. Isso não é possível. Vou abrir mais uma vez. Já pensou em outra Fire Serpent? Eu ia ficar elétrico. Elétrico. Mas tá... Tá bom. Tá ok. Tá ok. A baioneta da Masks 2. Não vou reclamar. Que é uma faca boa. A baioneta da Opler, eu não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando nisso. De verdade mesmo. Eu não tô acreditando. Faquinha, faquinha, faquinha. Shadow Daggers. Opa, não vou reclamar não, hein. Não vou reclamar não. Quero lembrar que essa M4 aqui, a Desrolai de Space, eu vou retirar para sortear para vocês caso esse vídeo atrapasse 15 mil likes em até 24 horas, beleza? Sem mais enrolação, vamos falar sobre a nova faca super rara e cara e azul do Anomaly. Voltamos aqui com a faquinha, baionetinha Doppler. Faca linda e espetacular. Combina bastante com essa nova. Eu gostei. Mas o assunto do vídeo não é essa faca, mas sim a faca do Anomaly. Primeiramente, quem é Anomaly? O Anomaly é nada mais, nada menos que um youtuber gringo. Ele é um youtuber muito grande e muito antigo de CSGO. Em 2014, ele já postava diversos vídeos sobre skins. E, mano, eu não sei o que esse cara tem, velho. Dá a impressão que ele tem alguma parceria com a Valve. Obviamente que isso é mentira, né? Não existe. Mas, mano, o que esse cara já ganhou de faca é surreal. O cara já ganhou abrindo as caixas da Valve. M-Baioneta Lore, Shadow Daggers Doppler, Ranch Man Doppler, Butterfly Damask Steel, Caramba de Autotronic. Mano, esse cara já ganhou muitas, 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 muitas facas só abrindo as caixas da Valve. Mas também, como eu disse, ele já faz esse tipo de vídeo há muito, muito, muito tempo. E ele sempre abre muitas caixas. Então é normal que ele ganhe mais facas do que as outras pessoas. De qualquer forma, ele é muito sortudo. Ele é muito sortudo. Esse cara nasceu pra ganhar skins. Pra vocês terem ideia, ele já ganhou três facas em um único vídeo, abrindo as caixas da Valve. Ele também já conseguiu nada mais, nada menos, que a K47 mais cara do jogo no contrato de troca. Ele conseguiu K47, Aquecimento de Aço, Blue Jam, Scar Parton, Factory New, Star Trek. Esse cara é louco. Esse cara é louco, mano. Louco. Saca aí, pessoal. Na época, custava em torno de 30 mil dólares. É um youtuber muito grande, é um youtuber que já tá nascendo aí há muito tempo. E recentemente, ele adquiriu uma nova faca. Uma faca super cara, que segundo ele, está avaliada ali em 8.300 dólares. Convertendo para reais, 8.300 dólares. Dá 30 mil reais, cara. 30 mil reais é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Estamos aqui na Steam dele. Pelo que parece, né, nada demais. Temos aqui algumas facas comuns, até baratas, podemos dizer. Vamos olhar aqui o inventário do maluco com um pouco mais de calma. Começando de trás para frente, da última página até a primeira página. Temos aqui, né, algumas medalhas. Alguns sprays da FaZe Clan. Baionete Autotrônica testada em campo. Tudo aqui, nada demais. Deu um monte de skin barato aqui. Uma Flip Tiger Tuff. Uma Baionete Star Trek Rubi. Parece ser uma naval de Aquecimento de Aço testada em campo normal. Só que não. Vocês estão vendo aqui a Lembretag dela? Oceanes. Essa faca é nada mais, nada menos que uma Blue Gem. É uma Blue Gem. Como vocês estão vendo, eu peguei essa imagem aqui do próprio vídeo do Anomaly. É uma Blue Gem no seu Playside. Eu chuto que ela tem aí em torno de, mano, uns 82% até uns 85% de azul. Ou seja, é sim uma faca rara. É sim uma faca bem mais cara. Não faço ideia, né, de quanto esteja custando essa faquinha. Mas ela é cara, isso eu garanto pra vocês. Porém, pessoal, o que realmente vale aqui no Inventário do Anomaly é essa faca aqui, ó. A Talon Aquecimento de Aço Minimal Wear. E eu acho que pela thumb, né, e pelo encaminhar aqui da história, vocês já entenderam tudo. Essa Talon é nada mais, nada menos que uma Blue Gem. Cara, posso dizer, não 100%, mas 99% de azul, o que a deixa muito, muito rara. A Talon é uma faca. Eu, particularmente, prefiro a Karambit. Mas, pra grande parte da comunidade, ela é muito bonita. Ela agradou aí a rapaziada. Costumo fazer a seguinte comparação. A Karambit é uma baioneta. E a Talon é como se fosse uma M9 baioneta. É uma versão um pouco mais detalhada da Karambit. Aqui na lateral, ela também é totalmente azul, né, nesse ferro que fica entre essa espécie de madeira, né. Não sei se é muito bem uma madeira, onde o boneco segura a faca. Isso, com certeza, valoriza a skin demais. É uma Talon extremamente rara. Talvez a mais azul do mundo. Por ser uma faca nova, ela não é uma faca duplicada, né, como muitas das Karambit Blue Gem são. Se você não faz ideia do que seja uma skin duplicada, digam aí nos comentários. Que eu posso fazer um vídeo falando sobre a história das skins duplicadas, beleza? Eu sei que muitos de vocês nem imaginam, mas isso já aconteceu. É uma treta gigantesca. Eu vou trazer um vídeo aí futuramente, demorou? Eu estarei mostrando pra vocês agora algumas imagens dela no jogo, né. Eu peguei essas imagens do próprio vídeo do Anomaly. Pra quem não sabe, o motivo dessa skin ser tão rara? Bem, não são todas aquecimento de aço que são assim. A skin aquecimento de aço, ela tem um pattern. E em todas as facas, esse pattern vem diferente. Algumas você tem muito azul, algumas você tem muito roxo, algumas vocês tem muito dourado. Algumas você tem a mistura dessas cores. Para ser uma bluegen, ela precisa ter mais de 80% de azul no seu playside. Ou seja, no lado que aparece, né, no jogo, quando o boneco tá segurando a faca. Se for no backside, vale muito mais não. É quase assim. Não chega perto de uma bluegen que tem um azul no playside. Já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal. Essa daqui é muito mais rara porque ela não tem 80%. Ela tem, com certeza, pelo menos 98% de azul, né. A única parte que não tá azul é nessa pontinha aqui, ó. Onde eu tô passando o mouse agora. O resto, ela é completamente azul. Isso deixa ela extremamente cara. 8.300 dólares. Só que eu acredito ainda que ele tenha chutado baixo. Não duvido que ela custe muito mais do que isso. Pelo menos, eu vou falar verdade, cara. Pelo menos uns 12 mil dólares, cara. Pelo menos uns 12 mil dólares. Se você, assim como eu, é apaixonado ou está querendo conhecer um pouco mais sobre todo esse mundo das skins de CSGO. Mano, se inscreve no canal. Eu posto vídeos aqui todos os dias, às 19 horas. Mas, obviamente, que eu não posto vídeo todos os dias de skins. Às vezes, eu posto gameplay, uma trollagem. Tudo relacionado a CSGO. Então, mano. Se você curte o CS em si, se inscreva. Ative o sininho e passe aqui todos os dias, né. Às 19 horas. Normalmente, o vídeo atrasa. Sai umas 20, 21. Mas sempre tem vídeo aqui novo. Sempre tá saindo vídeo novo toda noite. Então, mano. Quero você aqui todos os dias. A partir das 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.